Santo Antônio Razão maior da minha vida Vou cantar este filho em teu louvor Terra de sonho, de paz e de amor Santo Antônio, Santo Antônio do Grama Minha terra adorada e querida Santo Antônio, Santo Antônio do Grama Razão maior da minha vida Vou cantar este filho em teu louvor Terra de sonho, de paz e de amor Na clareira altisonante, junto a relva verdejante Construiu-se uma capela para o povo e rezar De maneira tão singela o milagre aconteceu Santo Antônio do Grama nasceu Santo Antônio, Santo Antônio do Grama Minha terra adorada e querida Santo Antônio, Santo Antônio do Grama Razão maior da minha vida Vou cantar este filho em teu louvor Terra de sonho, de paz e de amor Santo Antônio, Santo Antônio do Grama Minha terra adorada e querida Santo Antônio, Santo Antônio do Grama Razão maior da minha vida Vou cantar este filho em teu louvor Terra de sonho, de paz e de amor Terra de sonho, de paz e de amor Terra de sonho, de paz e de amor Terra de sonho Terra de sonho Obrigado.